Olá, boa tarde pessoal do sétimo ano, vamos para mais uma aula de português, aula de correção hoje, dos exercícios que eu deixei no dia 4 de maio, e era para entregar para mim até o dia 11 de maio, segunda-feira. E o exercício era o seguinte, era para vocês fazerem o exercício 1 e 2 das páginas 19 e 20 da unidade 3. Assim que terminar, era para enviar a imagem dos exercícios resolvidos no campo entregas deste exercício. Então, para mim aqui, só aparece o exercício da Isabela Cardoso Lopes. Então, ela deixou aqui os exercícios, e a imagem dos exercícios, e também uma mensagem dizendo que já estavam em anexo as fotos das atividades feitas por ela. Muito bem, Isabela, parabéns. É assim mesmo que a gente evalui, fazendo as atividades, de acordo com o prazo de entregas. E também teve um aluno que teve dificuldades para enviar para mim também, que foi o aluno Pedro. Eu enviei a atividade para ele, enviei também as páginas a serem elaboradas, só que aí, infelizmente, eu não recebi essa atividade. Está lembrando também dos alunos Diego e Gustavo, que também não me entregaram essa atividade. Isso também é um fator preocupante. A partir do momento que eu estou corrigindo esse exercício e estou entregando para vocês aqui, lembrando que eu estou fazendo essa videoaula hoje, quarta-feira, dia 13 do 5. Então, até lá, os alunos podem me enviar, mas de uma forma mais remota, não vai valer o mesmo ponto como o da Isabela, que está valendo aí de 0 a 10, até porque ela entregou aí no tempo previsto. Era para o dia 11, ela me entregou dia 10, domingo, às 5h23 da tarde. Bom, então, a partir do momento que eu enviar essa videoaula para você, nem adianta fazer aí e enviar para mim, porque não vai estar valendo mais ponto. Beleza? Você pode fazer e mais assim, por uma questão de praticar mesmo o exercício. Mas valendo ponto não vai estar não, até porque eu já vou estar fazendo agora aqui a correção e você já vai estar sabendo de todas as respostas dos exercícios 1 e 2 da página 19. Bom, exercício 1 da página 19, na unidade 3, era uma... vamos fazer agora essa correção? porque isso também vai valer ponto para o segundo bimestre e também valerá ponto como aprendizagem mesmo para você futuramente fazer aí, conseguir fazer a minha prova de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos corrigir agora a questão número 1. Está falando aí para ler esse texto, né? O texto a seguir é um resumo de um livro. Era para ler e responder as questões. Questões A, B e questão C. Então, vamos lá. Vamos ler então aqui. Unicórnios existem? Era o título do texto, né? E aí fala. Um cavalo branco, muito bonito, que traz um chifre dourado no meio da testa, um unicórnio. Será que eles existem? Em um reino distante, onde acontece essa história cheia de surpresas, apareceu um unicórnio. Dizem que esses animais fantásticos são capazes de curar todos os malhos do povo. Por isso, os habitantes ficaram alvoroçados, festejando o acontecido. Este aqui é um texto retirado da revista Ciência Hoje das Crianças, no Rio de Janeiro, feito pelo Renato Maricone, de 2017. É um texto adaptado pela apostila. Então, vamos lá. Letra A. Estava pedindo aí para vocês. Aliás, primeira pergunta, né? Depois vamos ler a segunda questão aqui, depois do rescrevo. Apenas pela leitura do título do texto, é possível saber qual é o assunto do livro do qual o resumo se trata ou não? Então, a resposta aqui é sim. A partir do título, é possível saber qual é o assunto do texto, do livro principalmente, que é, e que, aliás, está falando sobre unicórnios. Mas aí fica aí uma espécie de interrogação, né? Unicórnios, existem? Sim. Então, aqui a resposta é sim, né? Apenas pela leitura do título do texto, é possível sim saber qual é o assunto do livro do qual o resumo trata. Estava pedindo depois aqui para você reescrever o título, utilizando determinantes para o substantivo unicórnios. Então, eu vou dar uma, colocar aqui uma resposta possível, uma sugestão, né? Até porque você também teve aí a sua própria resposta. Então, vamos lá. Reescreva o título utilizando determinantes para o substantivo unicórnios. Então, o título é Unicórnios Existem. E aí poderia fazer assim, ó. Poderia ser Os Majestosos Unicórnios 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 Existem? Foto de interrogação. Então, essa poderia aí ser a sua resposta, né? Então, aqui nós temos aqui, eu utilizei alguns determinantes, né? Os, que é artigo, e Majestosos, que é adjetivo, tudo se referindo ao substantivo unicórnios. Bom, essa aí poderia ser aí uma possível resposta para você colocar aí no seu livro. Vou apagar. Letra B, agora. Observe no esquema a seguir, o substantivo males e as palavras e expressões que fornecem informações sobre isso. Nós temos aqui, males, todos os males do povo. Todos os males do povo. Que mudança ocorreria com o substantivo males se, em vez dos determinantes todos e os, viesse o determinante alguns? Então, aqui, ó, ele pergunta se, no lugar de todos os, viesse alguns males do povo. O sentido do texto continuaria mesmo o mesmo com essa mudança? Sim ou não? Então, você poderia chegar a essa resposta, que eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou ditar para você agora aí, colocar na sua apostila, tá bom? Na alternativa letra B, seria uma resposta. Então, você coloca do ladinho, ou então, você pode colocar também no seu caderno. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou aqui na página 19, exercício número 1 ainda, letra B. Então, uma possível resposta aqui para a letra B seria simplesmente esta. Dizer que todos os, significa que nenhum dos males deixe de ser curado pelos unicórnio, né? Todos os, ou seja, nenhum. Se eu colocar aqui, quando eu coloco aí todos os, significa que nenhum mal deixa de ser curado pelos unicórnios, tá bom? Agora, quando eu utilizo o pronome males, aliás, aqui é o alvo, né? Coloca aí também. Quando eu utilizo o pronome alguns, o sentido do texto, ele é alterado, por quê? Porque mostra que os unicórnios são capazes de curar apenas, vou colocar aqui, apenas determinados males do povo. Ou seja, não todos, mas apenas alguns. Apenas determinados males do povo. E não é qualquer um. Aqui, ó, é qualquer um. Todos os, é qualquer um. É qualquer um. Significa que nenhum dos males deixa de ser curado pelos unicórnios. Agora aqui, alguns, aí não. Alguns, já está falando, já está indicando que os unicórnios são capazes de curar apenas determinados males do povo. E não qualquer um. Como você pode perceber lá na... De acordo com o contexto levantado dentro do texto. Tudo bem? Bom, a letra C... Vou apagar aqui, para não ficar confuso. Na letra C, era resposta pessoal. Por quê? Porque você iria empregar determinantes para escrever um breve texto utilizando os substantivos do quadro abaixo. Então, a Isabela deve ter feito e os meninos aí eu não recebi ainda. Tá bom? Mas, vamos lá. Letra C. Empregue determinantes para escrever um breve texto utilizando os substantivos do quadro abaixo. Fica aí como sugestão aí para vocês, para aqueles que não fizeram, fazerem. Só que não estará valendo aí o mesmo ponto do que a Isabela. Até porque essa questão toda já está sendo corrigida a partir de agora. Então, faça para não ficar em branco a sua apostila, mas não precisa mais me enviar essas duas questões. Questões 1 e questão 2. Bom, vamos continuar aqui. Agora, na próxima página, que é a página 20 da sua apostila, que terá aí a questão 2. Era para você, primeiramente, ler essa tirinha do Calvin. Vamos ler. Então, a tirinha do Calvin indicava a seguinte. Muito bem. Gente, a ideia da gincana é trazer o maior número possível das coisas pedidas. No período de meia hora, vamos lá. Rápido. Rápido, Haroldo. Qual é o primeiro item da lista? Uma placa de carro velha. Beleza. Já sei onde tem uma. Simbora. Simbora. Ainda bem que eu sempre trago meu canivete suíço comigo. Ninguém viu, certo? Esse jogo é legal. Na letra A, está perguntando o seguinte. Vamos lá. A letra A está perguntando. No primeiro quadrinho, Suzy explica o objetivo da gincana. Então, aqui, primeiro quadrinho. A Suzy explica o objetivo da gincana. Qual é ele? Ou seja, qual é o objetivo da gincana? O que você poderia colocar aí? Vou anotar aqui. Você anota aí também para fazer a sua correção junto comigo. Tudo bem? Então, vamos lá. Trazer o maior número possível das coisas pedidas no período de meia hora. Essa aí poderia ser, aliás, poderia ser uma das alternativas para você colocar aí na letra A. Qual que era o objetivo da gincana? E aí a resposta seria trazer o maior número possível das coisas pedidas no período de meia hora. Tudo bem? Essa aí é a resposta da letra A. Agora, vamos lá na letra B. Quais os determinantes do substantivo item presentes na fala de Calvin no segundo quadrinho? E qual é a classe de palavra a que pertence? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Eu tenho que ir lá em cima. Então, quais os determinantes do substantivo item presentes na fala do segundo quadrinho? Então, aqui. O item está aqui. Deixa eu destacar aqui. Cadê? Estacar. Deixa eu ver se... Colocar aqui. O item está aqui. Ah, coloquei com uma cor não legal. Vou colocar aqui no vermelho. Está melhor. Item. Pronto. Então, aí... Aliás, vou começar um pouquinho. Aí eu passo um quadradinho em volta. Passo um quadradinho aqui. É melhor. Item. É o substantivo. E aí está perguntando qual ou quais os determinantes do substantivo item e qual a classe de palavra. Então, aqui, nós temos primeiramente... Deixa eu ver o que vai dar aqui. Nós temos item. Nós temos o... O... Acho que não vai dar. Vou colocar aqui. Vou dar aqui. Cor, colocar... O... É um determinante. Nós temos aí também o... Primeiro. Fica um pouquinho ruim aqui. Mas aí nessa postilha já deve aparecer melhor, né? Nós temos aí o... E temos primeiro que se referem ao substantivo lista. E vocês podem colocar aí também, se possível, né? Creio que colocaram o da lista. Que é uma locução adjetiva. Colocar lá embaixo melhor pra ficar... Pra não ficar tão pertinho um do outro assim. Tá bom? Coloca aí na sua postilha também. Se você acertou a Isa. E letra B. Então, aqui. Temos aí o O. Temos o primeiro. E temos também... Você poderia colocar o da lista. O O. O que é o O? O O, gente, é um artigo. Artigo definido. Beleza? Nunca esqueça disso. Temos aí também o primeiro. O primeiro é o quê, hein? O primeiro é o numeral. Numeral ordinal. E o da lista, que você poderia também colocar, é uma locução adjetiva. Que está se referindo aí ao termo item. Item do quê? Da lista. Então, seria uma locução adjetiva. Letra C. Qual é o primeiro item que Calte e Haroldo precisam ter. Escreva os determinantes que especificam esse objeto e a classe de palavras a que pertence. Então, aí, ó. Nesse caso aí, a resposta seria. Anota pra mim aí. Uma placa... Uma placa... Uma placa de carro velha. Os determinantes aqui é o quê? Uma, né? Que está aqui. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra mudar a cor aqui. Ah, não. Aí já muda totalmente. Deixa eu fazer aqui. Aqui, ó. Temos o uma... Aliás, eu vou fazer diferente. Calma aí. Isso vai dar certo. Vamos aí. Vou colocar aqui. Está bem. Pronto. Vamos ver se o era. Deu. É... Está aqui. Está. Uma. Então, já grito aí. Determinante. Temos aqui também o determinante. Uma, que é um artigo indefinido, né? Temos aqui também o... Velha. E é o quê? Um adjetivo. Isso mesmo. E temos aqui também o de carro. Ah, não. O que você está brincando com o meu problema? Cortei. Ah, meu Deus. Cortei. Aí. Aqui, ó. Vou colocar aqui um... É um determinante também, tá, gente? Só vou destacar aqui. Melhor. Aqui. De carro. É um determinante também, só que, no caso aqui, é uma locução adjetiva, tá bom? Então, você teria aí os determinantes. Uma, que é um artigo. Velha, que é um adjetivo. E o de carro. Eu estou especificando as locuções adjetivas para vocês verem, realmente, que as locuções adjetivas não é só uma palavrinha. É mais de uma palavra. E como vocês viram na letra B, o da lista, o de carro, também, já pode ser... É bem notório isso. E toda locução adjetiva vai ser iniciada por uma preposição, que é uma classe de palavra que vai ser estudada por vocês. Tá bom? Então, é que ele está aqui, ó, o da... E aqui nós temos o de... Aí fica para as próximas aulas. Mas se você quiser fazer já uma pesquisa sobre preposição, eu vou agradecer. Tá bom? Letra D. No último quadrinho, Calvi também prega determinantes para especificar o seu canivete. Quais são esses determinantes? Classifique-os. Então, aqui, ó, tem aí um determinante. Eu vou indicar aqui para você não ficar perdido. Aí você corrige. Corrige junto comigo. No caso aí, só a Isa até agora. Até o momento não entregou essa atividade. Os outros meninos não me entregavam. Então, vamos lá. Tem o meu pronome e tem também suíço. Tem um acento, suíço, que é um adjetivo. Aqui nós temos o meu, vou colocar aqui do lado, que é melhor. Que é um pronome e suíço, que é um adjetivo. Se referem aí a canivete. Vou tirar. Vou apagar. Letra I. E último também, né? Por que o Haroldo pergunta no último quadrinho se o jogo, a gincana, é legal? Então, nesse caso aí, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Agora vocês escutem aí o que eu estou falando. Acho que eu esperava que vocês percebessem que o Haroldo pergunta se o jogo é legal. Por quê? Porque, deixa eu só botar lá. Por quê? Porque o Calvin está tomando uma atitude. Uma atitude legal. Ele está roubando, como vocês podem ver aqui. Deixa eu botar aqui. Ele está... Ele está cortando uma placa de carro. Então, quero que vocês prestem bastante atenção aí para o fato de que a gincana é legal isso. Mas a atitude que o Calvi está fazendo aqui, no último quadrinho, não é correta. De roubar uma placa de um carro. Então, prestem bastante atenção quanto a isso. É uma das respostas aí da letra I. Então, repetindo novamente. Eu espero que vocês percebam, nesse caso, que o Haroldo pergunta se o jogo é legal porque o Calvi está tomando uma atitude legal. Por isso que ele está perguntando aqui. Esse jogo, ele é ilegal? Não, não é legal. Como vocês podem ver aí, gincanas não são os jovens letais. Mas a atitude do Calvi aqui é uma atitude que não é correta. Tá bom? Então, espero que vocês prestem bastante atenção quanto a isso. Quanto a essa resposta da letra I da número 2. Então, aqui, só vou repetir novamente aqui. Eu acabei de fazer a correção aqui das atividades, da atividade 1, que eu passei não essa semana, mas passei para vocês na semana passada. No dia 4, deixa eu só ver se mostra aqui para mim. No dia 4 do 5, segunda-feira passada. Dia 4 do 5, segunda-feira passada. E era para me entregar até segunda-feira. Tá bom? Corrigi aqui o exercício 1 e 2 das páginas 19 e 20 da unidade 3. Lembrando que tem aí a atividade 3 e 4 das próximas páginas, creio que 21 e 22. Só que não farei a correção agora, nessa parte, porque vocês terão que me entregar a atividade, essa atividade que eu estou falando para vocês, atividade 2. Ainda dia 15, como vocês vão poder ver aqui. Calma aí. Dia 15, tem aí a atividade de português, para vocês me entregarem. Exercício 3 e 4 das páginas 21 e 22 da unidade 3. Tudo bem? Mas isso aqui, que eu passei na sexta-feira passada, dia 8. Tá bom? Só que essa atividade aqui vocês ainda estão fazendo, por isso não deixarei aí a correção ainda dessas questões. Beleza? Bom, espero ter tirado algumas dúvidas das questões aí das páginas 19 e 20 da unidade 3 de língua portuguesa. Tenham todos uma excelente sexta-feira, porque essa aula é para sexta-feira. E qualquer coisa, eu estou lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.